E o Brasil e a Venezuela firmaram um acordo no setor aéreo. A Embraer vai vender seis jatos no valor de 270 milhões de dólares à Venezuela. A entrega das aeronaves está prevista para o fim deste ano. O negócio prevê ainda a compra de outros 14 aviões por 630 milhões de dólares.